Música Fazer que nem fez o Luciano Jogou o stick do contra o sol Devia ver se ele enxergou alguma coisa Música Tá bom o Luciano no voo hein Aprendeu logo Tá envenenado cara Música Vem pela esquerda aqui Faz uma passagem aqui na frente Música Faz contra o vento Pra dar bem lentinho Música 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 Não vai rolar na água, não. Vou rodar agora, tá? Eu dei a asa pro vento, é nele. Nem bola. Sem vento, Deus o livre. Sem vento é uma pandorga, né? Boa! Tchau, tchau.